Fala colorados e coloradas, estamos aqui mais uma vez, mais uma vez para mais um vídeo Pessoal, e o chororô continua, a choradeira continua, a choradeira não para É assim, o pênalti não foi lendária, o Daronco prejudicou o Grêmio o tempo inteiro Fez um pênalti no André, o primeiro gol do Inter era para ser anulado Muita coisa aconteceu pós-jogo, e o Grêmio e sua torcida reclamam muito Representantes do Grêmio Futebol Porto Alegrense só reclamam Isso acontece, isso é de praxe do Grenal, tanto de um lado como de outro Mas ontem o Internacional fez um vídeo que ficou passando nos monitores do Beraril o dia inteiro E até para a imprensa, não falou nada, foi uma coisa silenciosa, só com imagens Mostrando todas as imagens de Kahneman em cima de Ener Valencia, Lario e outros jogadores Mas principalmente em cima do Ener Os agarramentos, e você sabe porque o Kahneman fez isso? Simplesmente porque não tinha VAR Há muito tempo a gente não via o Kahneman fazer isso num clássico, porque sempre tem VAR Fazer um fase em que 4, 5 anos tem VAR, ele não fazia mais isso Mas domingo não teve VAR, e o Kahneman abusou e guspiu na cara do Daronco Pode ser suas dúvidas do pênalti do Inter, do primeiro gol do Inter, pode ser suas dúvidas Com certeza Eu não tenho dúvida do pênalti, tá? Na questão lá do lateral do Grêmio que entrou e recebeu a falta, até tenho dúvida Daqui a pouco é uma falta que tinha sido marcada Mas muita gente, muita gente da imprensa, tal de queque, tal de queque aí que contrataram Na sala de redação uma moça lá, legal, fala legal, voz bonita, show, assim, tranquilo Mas vai cara, CCD, eu descobri o porquê CCD, não é César Cidade Dias E sim é, chora, chora de novo, CCD, chora, chora de novo É isso, cara, porque esse cara só chora Esse cara só chora, só reclama Ele vive o Inter, ele não vive o Grêmio Seja mais coerente seu chora, chora de novo Seu CCD Seja mais coerente Que as pessoas vão começar a gostar mais de ti, até os próprios colorados Se seu intuito é fazer mídia na rádio gaúcha, na TV, no seu canal Que eu sei que é bem sucedido Mas eu vou ser bem sincero Eu até quando você foi contratado para a RBS Até me falaram muito bem Tipo, ah, um amigo até, amigo meu de canal Ele disse Que legal, ah, o CCD foi contratado, é um cara inteligente Até acho um cara inteligente Mas acho o cara incoerente Até ontem mesmo Ele falou, vou faltar com respeito Mas me desculpem aqui E falou algo lá sobre o Inter Que estava falando sobre o Grêmio e falaram sobre o Inter Que aconteceu há tempos atrás Uma coisa semelhante Nem vou falar aqui o que é Mas enfim, eu Chegou o seguinte Seu chora, chora de novo Seu CCD Eu quando estou ouvindo a gaúcha A sala de redação Quando tu fala eu desligo Eu baixo o volume Porque não tem, é insuportável O ano passado o Inter Quando chegou na semifinal da Libertadores Demorou uns 30 dias mais ou menos Para acontecer os jogos Cara, tu chorou 30 dias Tu ficou chorando Por isso que é o chora, chora de novo CCD Chora, chora de novo Agora tu trouxe a queca para ser tua companheira Acho que vai ser Pelo jeito, pelos poucos dias que eu vi dela Vai ser outra chorona Vai ser outra também Que vai ser Daí vou ter que inventar um apelido para ela também Então assim, cara É muita choradeira No final do ano o Inter começou a contratar E o Grêmio não contratava Daí o problema é do Grêmio Não tem o ver Uma choradeira Começou o ano A mesma coisa O Inter contratando O Borré O Alário O pessoal ali Cara, tu não vai chorar Ah, eu estou contratando Antes do Grenal Tu fez uma choradeira a semana inteira, cara A semana inteira Isso é feio Isso é lamentável É feio para ti, cara É feio para a imensa torcida do Grêmio É feio para ti Como é um representante do Grêmio Aliás Eu sei muito bem Eu tenho amigos dentro do Grêmio Eu sei muito bem Que tu não representa o Grêmio para eles lá Lá na arena No Maitá Tu não é muito bem-vindo dentro da arena Dentro da direção Dentro do clube Você não é muito bem visto E bem-vindo Então já começa a chorar lá Começa a fazer choradeira Lá no clube Lá dentro Mas não vem se meter no Inter, cara Não vem se meter É muita choradeira É muita incoerência É muita burrice Então assim Pessoal Comente Compartilhe Dê um atalike para nós Mas ser ceder Quer dizer Chora, chora De novo Chora, chora De novo Chora, chora Chora, chora